O sexo verbal faz meu estilo A abração e o ser do som Não quero lembrar Lembo também Tinha perdendo Tinha descoprindo Que é mais forte Quem sabe muito Não quero lembrar Lembo também Vocês Vamos lá. Quem você leva por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Quero você Mas tudo agora Quero honras e promessas Desenças e histórias Somos pássaro novo Longe do rio E... Cadê você? Ai gente! Quem sabe? 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 Certo! Cheio! yeah Makas E assimima acima Obrigado.